A iluminação é improvisada, o cenário é improvisado, é tudo improvisado hoje, tá gente? Desculpa. Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Eu sou Denis, o seu bibliotecário, e eu dirijo esta biblioteca há exatamente um ano. Isso mesmo, no dia 19 de março, a Biblioteca de Alexandria completou um ano de existência. E neste um ano nós fizemos muita coisa. Cobrimos eventos, fornecemos informações, jogamos e ensinamos a jogar um determinado jogo de estampas ilustradas. Um ano falando sobre a mesma coisa. Magic the Gathering. É um card game fabuloso porque a gente sempre tem assunto quando se fala dele. Diversos cards, na verdade, dezenas de milhares de cards, diversos formatos de jogo, decks diferentes em cada um desses formatos, jogadores fantásticos, torneios a cada semana. Não tem como ficar parado quando se fala de Magic. E eu, Denis, fico muito feliz de ter tocado um projeto como esse por tanto tempo. Mas eu não fiz absolutamente nada sozinho. Eu tive apoio de vários grandes amigos, de pessoas que acreditaram no meu trabalho e que ficaram do meu lado. Dentre essas pessoas, vocês, vocês que me ajudaram compartilhando o conteúdo através de um joinha ou mesmo de um comentário, ajudando a biblioteca a crescer e se desenvolver e se tornar um lugar melhor para todos os planeswalkers multiverso. Tudo isso faz a gente andar para frente muito e sempre com muita garra e com muita vontade de fazer as coisas. Mas, eventualmente, a gente acaba encontrando algum percalço, algum problema no caminho e a gente se vê obrigado a dar um tempo. Como já aconteceu algumas vezes aqui na biblioteca, agora mesmo, nesse mês de março, a gente não teve praticamente nenhum vídeo. É que acontecem coisas dentro e fora da Biblioteca de Alexandria que acabam impedindo que a gente consiga produzir conteúdo com a regularidade que seria ideal para o canal. Sabendo disso, a gente tem algumas perguntas. O que faz esse canal parar de funcionar às vezes? Como a gente faz para ficar sabendo de novos vídeos que, eventualmente, podem aparecer aqui na biblioteca? E quem é o Denis fora da BDA para ele precisar dar esses tempos de vez em quando? Vamos começar respondendo a última pergunta. Fora da BDA, eu sou o Diego. Um cara normal, um cara comum como você, que trabalha e que tem outras atividades além do canal do YouTube. Um cara com preocupações comuns, atividades comuns, dores de cabeça comuns. Eu, por exemplo, tenho três empregos e eles costumam consumir bastante a minha energia e o meu tempo. Esses são os esforços que eu preciso fazer para poder passar por mais um mês. E não são esforços pequenos. Mas graças a iliode eu tenho emprego. Tem gente que não tem. Ainda mais na situação difícil que o nosso país se encontra atualmente. Mas o que faz o canal parar? Bom, como eu acabo de dizer, eu tenho três empregos. Então fica bem difícil conseguir uma regularidade no período dos vídeos. Tipo, uma semana geralmente é o tempo máximo que eu costumo ter de espaço entre um vídeo e outro. Desculpa. Às vezes dá uma falhada na dicção. Mas às vezes também tem alguns projetos paralelos que envolvem ou não a Biblioteca de Alexandria, que envolvem ou não o YouTube. Sim, eu acho que eu sou um pouco workaholic às vezes. Mas a questão é que eu nunca estou parado. Por exemplo, agora no início de março eu comecei a gravar alguns takes com a Forja num projeto que eles estão fazendo. Uma websérie que está para sair em breve. Fiquem ligados na Forja e fiquem ligados também na Biblioteca de Alexandria para vocês saberem o que a gente está aprontando. Além disso, eu estou trabalhando num repertório para tocar em abril. Sim, além de tudo eu sou músico. Eu sou um canta-autor. Eu sou um cantor e compositor. E em abril eu vou fazer um show e eu estou me preparando para fazer esse show. separando repertório, ensaiando. Certo que é solo, mas a gente precisa ensaiar mesmo assim. É importante para a gente poder definir o formato do show. E é isso. Eu estou sempre trabalhando. Eu não deixo de trabalhar um momento do meu dia. Exceto os momentos que eu estou dormindo. Ou lendo um livro. Mas mesmo quando eu estou lendo um livro, eu estou trabalhando. Enfim. E como saber quando vão surgir vídeos novos no canal? Bem, existem algumas formas. Uma delas é você clicar no sininho que fica do lado do botão de inscrito. Quando você se inscreve, o botão se transforma. Ele vira de inscrever-se para inscrito. E quando ele está em inscrito, do lado tem um sininho. Nesse sininho você clica e você consegue receber notificações diretas de quando novos vídeos ficam disponíveis aqui no canal. Mas às vezes acontece que o YouTube tem um problema, algum bug, alguma coisa que impede que os inscritos recebam essas notificações. Então eu tenho três redes sociais que eu utilizo para atualizar os meus inscritos a respeito de vídeos novos no canal. E são as plataformas do Facebook, do Instagram e do Twitter. Então nessas redes vocês sempre ficam sabendo quando tem vídeos novos na Biblioteca de Alexandria. Essas são explicações que eu devo a vocês porque vocês acompanham a Biblioteca de Alexandria com sempre alguma ansiedade. Sempre pedindo vídeos novos, sempre dando sugestões e sempre esperando pelo próximo vídeo. Então é importante para mim que vocês tenham de mim todos os esclarecimentos e informações que eu possa fornecer para vocês. E por conta dessa relação sincera e transparente que eu tenho com vocês eu posso dizer que eu sou um bibliotecário extremamente feliz. Porque em meio a tantas cobranças e obrigações o canal do YouTube chega a ser muito menos do que um trabalho e muito mais uma maneira de me conectar com vocês. Eu fico extremamente realizado quando o vídeo meu é aproveitado. quando vocês conseguem trazer alguma coisa, tirar alguma coisa do conteúdo que eu posto para vocês. Eu fico realmente muito feliz de ter conseguido fazer um vídeo em que vocês conseguem ter um conteúdo aproveitável ou mesmo divertido. Vocês são o meu termômetro e meus parceiros nessa empreitada. E por isso eu sou extremamente grato. Mas me ouvindo falar pode parecer que a Biblioteca de Alexandria vai acabar. E eu falo não, 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 não. A Biblioteca de Alexandria não vai parar, não vai acabar. A Biblioteca de Alexandria só está passando por um momento de transição um pouquinho complicado, mas a gente vai passar por ele tranquilamente e a gente vai continuar postando conteúdo aqui. A gente não vai deixar vocês na mão. Até porque a Biblioteca de Alexandria para mim tem uma importância que vai além da questão da produção de conteúdo, vai além do Magic, vai além de tudo. A Biblioteca de Alexandria para mim é um alento para o meu dia. É um projeto que vai muito mais para o pessoal e muito menos para o profissional. Então, eu não consigo deixar isso de lado. Eu posso parar por um tempo, mas nunca para sempre. Eu amo editar vídeo, eu amo produzir conteúdo, eu amo Magic. Acima de tudo, esse canal surgiu por causa do Magic. E eu gosto de estudar esse conteúdo. Eu gosto de estudar decks, eu gosto de estudar estratégias, eu gosto de estudar o lore. Tudo isso para trazer para vocês de maneira tranquila, de maneira didática, de maneira fácil de absorver. É uma maneira de ocupar o meu pensamento com coisas legais, com coisas que eu gosto. E eu sinto muito que eu fui bem sucedido quando vocês ficam felizes de eu trazer um conteúdo que interessava a vocês, que interessa a vocês de alguma forma. E a gente sempre vai ficar unidos por esse papelão pintado que a gente ama, que é o Magic The Gathering. A questão é que é tempo de comemorar. A Biblioteca de Alexandria completou um ano. Muito foi feito e muito ainda existe para ser feito na Biblioteca de Alexandria. E podem apostar que, no que depender de mim, a BDA vai continuar caminhando com vocês através dos planos do multiverso. Se você gosta do nosso conteúdo, mostra dando um joinha aqui embaixo para a gente produzir mais disso para vocês. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se na Biblioteca de Alexandria para não perder os próximos vídeos. E compartilhe esse conteúdo com outros Planeswalkers. São vocês, como sempre, que fazem com que a Biblioteca cresça e se desenvolva para se tornar um lugar melhor para todos os Planeswalkers do multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E ao sair, pegue um pedaço de bolo. Até mais! E ao sair, pegue um pedaço de bolo. E foi isso que sobrou? Arregaçaram de um monstro. Olha o tamanho do pedaço que o jovem Padawan pegou. Foi você que sugeriu eu seguir a sua dica. Eu sou um ser maligno. Você não deveria seguir minhas dicas. Beijo. Agora ele está gordo. É isso que sobrou. Legenda Adriana Zanotto